Olá pessoal, aqui é o Flávio e hoje eu vim demonstrar para vocês como funciona a cotação pelo nosso aplicativo. Só lembrando que o nosso app está disponível tanto na Play Store quanto na Apple Store, basta procurar pelo nome New Autoavaliar ou Autoavaliar New. No primeiro acesso, ele vai pedir para você selecionar o país. Como eu já selecionei, eu apenas vou inserir minhas informações de usuário e senha e clicar no botão entrar. Acessando a plataforma, automaticamente ele já vai mostrar para vocês todos os carros que estão disponíveis para a gente cotar. Você pode ver que é só descer a lista. Essa lista pode variar de usuário para usuário, dependendo de quem já cadastrou você como parceiro. Vou utilizar o Corolla como exemplo. Logo de cara eu já consigo saber quanto tempo falta para essa cotação acabar, aqui no caso 5 horas e 53 minutos, a localização e qual loja que anunciou esse carro. Então a loja foi a demonstração e é uma loja de São Paulo. Logo abaixo eu consigo algumas informações básicas do veículo. Ano modelo, quilometragem, cor do carro, tipo de câmbio, quantas portas e é claro o tipo de combustível. Além de todas as informações que a gente já viu anteriormente, clicando no anúncio a gente consegue ver todas as fotos desse carro. Externas, internas e as fotos das avarias. A gente também consegue ver a observação que o pessoal tenha colocado durante a avaliação desse carro, no caso carro bom com baixa quilometragem, seus opcionais e por último e não menos importante, os itens avaliados. Para quem já está acostumado com o nosso aplicativo de avaliação, essa parte de itens avaliados corresponde à vistoria. Tudo aquilo que chamou a atenção do avaliador será registrado individualmente, seu real estado, o custo previsto dessa manutenção e caso seja pertinente, uma foto desse item. Agora que você já sabe o real estado desse carro, você já pode voltar para o topo dessa página, clicar no botão cotar para fazer uma oferta nesse veículo. Nessa página, pessoal, ela continua me mostrando o tempo que falta para essa cotação acabar, o último valor cotado, esse carro ainda não recebeu a cotação, por isso que está zerado, e os campos para que eu possa, sim, fazer uma oferta. Antes de fazer qualquer oferta no carro, é imprescindível que você olhe as condições de compra, porque é aqui que vai estar toda a regra de negócio daquela loja, prazos, formas de pagamento e condições de retirada do veículo. Depois de ler e estar ciente de como o negócio vai funcionar, você já pode ir lá cotar o carro. Volto para o topo da página, coloco o meu fértil, vou colocar aqui 75 mil, clico no botão verde cotar, e está feito. Vocês podem reparar que ele já sumiu da nossa lista de disponíveis, mas caso eu queira acompanhar todos os carros que eu já cotei, basta vir aqui no canto inferior direito e clicar em cotados. A lista de cotados irá aparecer para você. Outra coisa interessante nessa página, pessoal, é que a minha oferta ali, os 75 mil que eu acabei de colocar, está em verde. Isso significa que essa é a maior cotação que esse carro recebeu. Você não precisa acessar a página web nem o aplicativo toda hora para saber se o seu lance foi superado. Quando isso acontecer, você vai ser notificado. Veja o exemplo. Clicando na notificação, o aplicativo será aberto automaticamente. Vou no canto inferior direito, na aba cotados. Reparem que meu lance de 75 mil já está em vermelho, o que significa que meu lance foi superado. Clico no anúncio. Clico em cotar e já sou direcionado para a página onde eu posso fazer uma nova oferta nesse carro. Como o último preço já consta preenchido, eu só vou clicar nos botões para poder superar a sua oferta. Inicialmente eu vou clicar no botão de 350, então vai aparecer ali 79.350, e depois eu vou clicar no de 150. Feito isso, clico no botão verde cotar e volto a ter o lance mais alto dessa cotação.